No tag de volta galera, antes de começar o vídeo, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol e vocês podem estar baixando direto no seu celular, seja ele iPhone ou seja ele Android então baixa aí que vocês conseguem ver notícias, acompanhar os jogos e também tabelas de qualquer campeonato de futebol o link vai estar na descrição e é de graça, beleza? Vamos para o vídeo então, vamos falar agora de Diego Churim e também falar sobre o pedido de anulação da partida contra o São Paulo ontem de Grêmio e São Paulo, primeiramente vamos falar então sobre a negociação de Diego Churim possivelmente em breve essa semana a gente vai estar tendo o anúncio de Diego Churim que estava por detalhes na verdade ainda está por detalhes a tratativa entre Grêmio e Serro Porteio esse primeiro reforço que vai vir para o Grêmio então, pode ser ele, Diego Churim e lembrando galera, antes de começarem a criticar ele e que quem é esse jogador e tudo mais mano, vamos lembrar de uma coisa, ele é um jogador, ele é profissional o Grêmio tentaram trazer um jogador de nome, um jogador de potência, de qualidade não veio um cara de nome, mas se o Grêmio se tentaram de fato e estão buscando esse jogador é porque ele tem qualidade, e outra, ele lá no Serro Porteio, ele é considerado um ídolo mano, ele é um jogador de muita importância, então a gente já vê aí que o Grêmio não está errando cara, não está errando, então a gente tem que ter esse pezinho no chão e vamos aguardar ver como é que o cara vai jogar aqui no Grêmio para depois criticar, se for o caso o Rafael Pfeiffer, o jornalista, comentou, ele tweetou lá no Twitter o seguinte Maxi Pra, o empresário de Diego Churim, disse hoje que a negociação com o Grêmio está ainda em andamento, com expectativa de conclusão nos próximos dias então, o Churim de 30 anos, 1,87m, que atuou 20 dos 30 jogos do Serro Porteio nessa temporada e que fez 7 gols, ainda pode estar chegando no Grêmio então, por esses dias, beleza? a ideia é que ele dispute o espaço com o Diego Souza aí no grupo grêmista que eu acredito que não vai disputar, ele vai chegar, de repente já entrando como o devido titular o vice-presidente do Grêmio, Paulo Luz, ele evitou confirmar o negócio ainda ontem na entrevista coletiva, e indicou que reforços devem ser anunciados em breve falou assim, ó, estamos em tratativas, negociando em várias frentes e várias expectativas no momento oportuno faremos o anúncio, se assim houver então, se assim houver oportunidade, né? então, o Diego Churim pode ser o primeiro desses reforços que o Grêmio pode estar anunciando nesta semana outra coisa é que o presidente Romildo Bolzano aí ele se manifestou sobre as decisões da arbitragem do jogo contra o São Paulo então, na manhã deste domingo em face à arbitragem desastrosa e danosa do jogo contra o São Paulo ocorrido na noite do último sábado após a concessão da troca do quadro arbitral o presidente Romildo Bolzano Júnior comunica que pedirá a anulação da partida bem como investigação da reunião realizada entre membros da CBF com a parte responsável que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição então, o Grêmio vai estar encaminhando um pedido de anulação e também para averiguar sobre o VAR no Brasileirão porque pro Grêmio nunca está sendo chamado está sendo muito na cara isso e o Grêmio está desconfiando dessa má fé da arbitragem no Brasileirão então vamos aguardar o que vai acontecer eu não sei se eles vão anular de fato é bem difícil fazerem alguma coisa do tipo na CBF ainda mais para times aqui do Sul mas vamos ver o que vai acontecer quanto a isso beleza? mandar um salve agora rapidão aí para o pessoal e para quem não viu o vídeo anterior que hoje teve pouca gente assistindo esse vídeo eu fiz um vídeo aí falando sobre o Marco Rubem que é um jogador muito pedido aqui e eu expliquei como é que está a situação dele neste vídeo e mostrei alguns lances dele em 2020 então assistam o vídeo vai estar aparecido no final desse vídeo também o vídeo dele e vão lá assistir beleza? e deixa o likezão vou mandar um salve para quem comentou aquele vídeo então respondeu o primeiro comentário para receber o salve salve para todos vocês então aí Alisson Martins, Alisson Castro, Vinícius Noronha, Guilherme Aguiar, Pedro Hockenbach, Pedro Vassoller, Bananinha Azul salve também para Micaías, Alisson Marcelo, Guilherme Bortoloso, Imortali FPS muito obrigado aí mano, falou que meus vídeos são incríveis continua, fé, tamo junto, é o Grêmio, tamo junto irmão Eric Souza Bueno, Volnei Oliveira, tamo junto mano Nelson Pocelti, Grêmio Tricolor, Este Game 21 também para um salve para o CTG Velha Querência do Mato Grosso, Cuiabá ele é Mato Grossoense e Grêmio está fanático aí sim hein também o Fumante de Maconha Vencida está sempre presente e a Elson Gonçalves Manos, muito obrigado aí pela presença de todos se inscrevam no canal, vamos que vamos rumo aos 200 mil inscritos logo logo batendo aí 197 mil inscritos e já já vamos se encaminhando para os 200 fechou? deixou likezão também e é isso aí galera, me sigam lá no Instagram MarlonNTG fechou? forte abraço e até o próximo vídeo falou, fui! Tchau, tchau, tchau